Olá, queridos, a paz seja convosco, que prazer estar com você, muito grato por mais um dia abençoado na presença de Deus. Como você está? Tudo bem? Espero que nesta manhã você esteja aí pra cima, animada, na fé, se preparando pra vencer mais uma batalha, porque Deus é com você, haja o que houver. Não temas, é a palavra de Deus nesta manhã pra você, em nome de Jesus. Eu já quero pedir uma coisa pra você, curtir, comentar e compartilhar. Faz isso agora, me ajuda bastante se você fizer pra dar engajamento aqui ao canal. Você pode fazer isso? Então faz agora aí, você vai me ajudar bastante. Nos comentários deste vídeo, você vai colocar o seu nome, o nome de uma pessoa, eu vou estar orando por vocês, entregando vossas vidas nas mãos de Deus, em nome de Jesus. Quero compartilhar um texto da palavra de Deus, que está no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a você. Jesus faz uma promessa de que dará descanso a todos que o seguissem, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, aqueles que não estão aguentando mais a situação. Talvez você que está me vendo agora, nesta manhã, esteja nessa situação, não está suportando mais o problema, não aguenta mais essa perseguição no trabalho, seu casamento, tudo é motivo de confusão, tudo é motivo de contenda, é levante de amigos, dentro da própria família tem pessoas que estão te perseguindo. Enfim, talvez tua vida esteja geralmente um ninho de cobra, como podemos dizer. A tua vida está cheia de embaraços, dificuldades, momentos difíceis, sem contar que você também está com dívidas. A sua vida financeira talvez não esteja nada boa. No entanto, eu quero trazer uma palavra do mestre da Galileia. Jesus está dizendo, vem a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Você está levando muitos fardos na sua costa. E Jesus te convida agora a pegar esses fardos e deixar nos pés dele, porque ele é fiel para honrar você. Quando ele diz, e eu darei descanso a vocês, ele está dizendo, eu te darei descanso, filha. Eu vou lutar por você. Agora você não está mais sozinha. Você tem um Deus para defender as tuas causas, pleitear e ganhar as tuas vitórias. Se você crê nesta palavra, eu quero que você pare um minuto e ore comigo agora em nome de Jesus. Pai querido e amado, criador de todas as coisas, te agradecemos por este instante, por esta manhã. Vem, ó Pai, nos ajudar neste novo dia, 7 de novembro, Pai. Que a tua mão alcance cada trabalhador que já está na lida desde cedo. Os que largaram agora, Pai, estão indo para casa. Abençoe, meu Deus, os plantonistas. Deus, abençoe, Pai, cada professor, cada professora, cada estudante. Senhor, estende as tuas mãos, guardando-nos, livrando-nos do homem mau, traiçoeiro, sanguinário e violento. Deus nos protege. Te pedimos isso no nome de Jesus. Porque tu és bom e a tua benignidade dura para sempre. Oh, glória a Deus. Eu creio, Pai, no milagre. Eu creio na resposta. Em nome de Jesus. Eu já declaro sobre a minha vida a bênção. Diga assim, eu creio, eu recebo, eu agradeço. Em nome de Jesus. Eu quero que nesta manhã você tome posse da bênção, do milagre e da cura. Deus é com você. Não escute as vozes contrárias. Pega a palavra que eu estou te entregando. Deus é com você. E aguarde que Ele já determinou a grande vitória na sua vida. Fica na paz. Até a próxima oração, se Ele permitir.